O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, esteve ontem em Forquilinha, no sul do estado. Durante a visita, foi anunciada a liberação de recursos para o aeroporto de Omício Freitas. O investimento no local vai ser de 20 milhões de reais. Carlos Moisés e a equipe de secretários de estado desembarcaram no aeroporto de Omício Freitas no início da tarde. O governador foi recepcionado pelo prefeito do município, José Cláudio Gonçalves, que celebrou o anúncio de investimentos para a região. Unir primeiro os municípios da região carbonífera, a classe empresarial, a classe comercial, os segmentos, as entidades, depois levar essa discussão para a região da México, para que nós possamos criar alternativa para que o aeroporto de Omício Freitas, com essa revitalização, agora passa a ter competitividade e que a gente possa planejar ações que vão representar o desenvolvimento e o crescimento não só de Forquilinha, de Criciúma, mas de toda a região. Desde que o aeroporto de Jaguaruna entrou em operação, há cerca de oito anos, o terminal de Forquilinha não recebe voos comerciais. O apelo para a retomada das operações é antigo. Empresários da região chegaram a financiar estudos de viabilidade. Com o projeto pronto e o investimento do governo do estado garantido, o próximo passo vai ser captar companhias aéreas para o local. O que nós temos que fazer, o governo tem feito, é incentivar tributariamente a operação e o voo em todas as regiões e ao mesmo tempo fazendo investimento real aqui para que a gente dê melhores condições de pista, de cercamento, de balizamento, enfim, entregando o aeródromo em condições favoráveis para que desperte o interesse. Após a revitalização do aeroporto, o estado e o município devem firmar um termo de comodato, onde o município de Forquilinha deve assumir a gestão, que por sua vez será repassada a uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Além dos 20 milhões de reais para o aeroporto, Carlos Moisés anunciou recursos do Plano Mil para mais duas cidades do sul. 27 milhões de reais para Forquilinha e 34 milhões para Braço do Norte. Então, para nós é muito importante estar hoje aqui no aeroporto de Mício Freitas, fazendo esse investimento, liberando recursos para essas obras, a ordem de serviço para essas obras e ao mesmo tempo também olhando aos municípios de Santa Catarina, um a um, que tem o investimento através do Plano Mil em obras de infraestrutura, que vão gerar desenvolvimento, que vão conectar as cidades, que vão fazer com que o estado de Santa Catarina continue sendo o estado que mais cresce no Brasil. Obrigado. Obrigado.